A vida é feita de escolhas. Eu, por exemplo, errei em todas até agora. Olá, gente louca! Estamos gostando de mais um vídeo de Farms por Leitor 22, na série Fazenda, Fazenda, Roça, que eu quero! E já estamos aí, né? Final do ano de novo. Dezembrão, chegou dezembro. Dezembrou agora. Dezembrou não, levei uma dezembrada no lombo agora. Que foi de triste, TV. Vocês lembram que nos últimos meses foi terrível. Sempre serviço não dando tempo de terminar. Aí no mês de novembro aconteceu que eu tava tentando cortar a grama lá do Campo Morro. Tava cortando a grama aqui, ó. Acabou o combustível do Toitz. Aí eu queria substituir pelo John Deere. Ela acabou a porcaria dessa máquina aqui. Não tava engatada no Toitz, não desengatava. Tinha que dobrar pra desengatar. Tinha que erguer pra dobrar. Tinha que tá ligado o trator pra poder erguer. E pra ligar o trator tinha que ter combustível. E não tinha combustível. E pra ter combustível tinha que ter dinheiro. E não tinha dinheiro. Então foi terrível. Foi um dos momentos difíceis que eu passei nessa vida. Uma das escolhas erradas. No meio de tantas outras escolhas erradas também. É assim a vida que eu levo no Campo. Apanhando mais do que cavalo de bandido. Mas eu tinha achado uma solução. Ainda bem que aquela fábrica existe. Tava cheio de farinha. Tava enturiado de farinha. E o preço da farinha tava bom. Então fui pegando farinha. Fui vendendo farinha. Vendendo, vendendo, vendendo farinha. Consegui dar uma melhorada na situação financeira. Mas ainda o dinheiro tava ao contrário. Aí resolveu ficar bom. O preço do pão. Peguei os pão. Vendi os pão. E coloquei o padeiro pra vender pão também. Comecei a vender pão. Aí viria lá. E conseguimos uns troquinhos aí, ó. Umas moedinhas. E consegui comprar combustível então pro trator. Pra terminar de cortar a grama do Campo Morro. Terminamos de cortar a grama do Campo Morro. Já juntei tudo. Fardei tudo. Cara, deu trabalho. Muito trabalho. Demorou demais mesmo. Trouxe aqui os fardos. Aí fardei tudo. E plastifiquei os fardos. Embalei eles. Coloquei na embalagem aí pra começar a fermentar. E já trouxe aqui pra trás. Tinha um terreno limpo aqui atrás. Eu não ia levar pra sede da fazenda, né? Lá na sede da fazenda já tá tudo entuiado. Não tem mais espaço pra nada lá. Então eu trouxe aqui pra trás do comerciante de animais. Nesse terreno que ele não usa pra nada. Pra que que ele usa esse terreno? Falei, ô comerciante de animais, pra que que tu usa aquele terreno lá? Nada. Falei, então vamos dar uma utilidade pra ele. Vamos começar a guardar os fardos aí. Eu trouxe todos esses fardos que saíram do Campo Morro. Então são bastantes fardos. Tá em fermentação em 30% já. Será que vai terminar até fevereiro? Ó, temos que tá 31 já. Tem que terminar até fevereiro, né? Porque fevereiro é pra tá o preço bom da silagem. Na verdade já tá quase bom, cara. Eu já tô com vontade de começar a vender já essa silagem. Já tá o 187 por mil litros aqui no comerciante de animais. E o preço bom é a partir dos 188. Então um pouquinho a diferença aí, ó. Não dá nada, né? A gente começa a vender já. Porque situaçãozinha aí do dinheiro. Não tá fácil, cara. E não deu tempo então de terminar, de fazer os serviços. Eita, minimizei o jogo. Calma aí. Calma, calma. Eita, travou. Opa, aquele vídeo. Quieta. Aí tinha que passar a aradura, né? Passar a aradura no campo. Tava escrito lá. Precisava. Precisava de aradura. Então eu falei, tá precisando passar a aradura. E eu tive que passar em todos os campos. Então eu passei em todos eles, ó. Tudo tava vermelho. Já sumiu. E depois que eu passei a aradura, eu comecei a tacar-lhe plantação grama. Só que já tava noite de novo. Eu não consegui plantar grama em todos os campos. Ficou o campo 69 pra trás, ó. Passou da meia-noite. Não pode mais plantar grama. Apareceu ali. Você não pode plantar essa fruta. Uma fruta chamada grama, né? Não pode plantar em dezembro. Então eu falei, então tá bom. Então eu não planto então. Então eu não vou plantar. Então eu vou guardar a plantadeira. Então ele falou, então eu guardo. Então eu fui pra casa e guardei a plantadeira. Mas a sorte que eu consegui plantar em alguns dos campos. Por exemplo, o 56 aqui tá plantado capim. Ó, o campo de topeta aqui também tá plantado capim. E também o campo 3-8. Então eu terminei de plantar capim. Já tinha plantado a metade. Então plantei mais no resto dele aqui também. No campo salame também. E esses outros aqui já tinham capim. Então que se lasque. Deixei eles abandonados. Não, não deixei abandonado não. Eu passei o... Nossa, foi serviço pra burro. Mas então foi feito pela pessoa certa. E não falei nada a você. Fica quieto. É, tava faltando pH aqui. Tava faltando pH. O Sparame, um monte de pH. Fui lá na loja de letra. Não. Passei calcário, né? Passei calcário então aqui nesses campos. Em alguns outros também eu passei onde deu. Depois fartou dinheiro. E fertilizante fartou dinheiro. Ó, não tive como passar fertilizante. Credo, ó. Só aqui metade da fertilizada. Metade não. Uns pedaços. Eita, aparece um QR Code aqui, ó. Vou mirar a câmera do celular aqui e vai aparecer a chave Pix dos Barbuda Giants, ó. Nossa, cara. Tão enfrentando uma escassez de nitrogênio aqui. Que tá louco. Olha isso. Olha isso, cara. Tá virando tudo cor de fogo. Não sei se tá pegando fogo aí. Aí vai virar o mapa tudo fumaça. Igual no Brasil tá ultimamente. Nós vamos ter que mudar o nome da série pra Andando e Tossindo. Aí depois eu fiz análise de solo do Campo 38ão. Porque tava faltando. Tava tudo preto. Aqui tava dados desatualizados. Então tive que fazer as análises. Coletar as amostras. Mandar pro laboratório pra análise. E aí o laboratório analisou. Depois disso, daí agora eu tenho tempo pra fazer o serviço. Mas não tenho dinheiro. Vontade, tempo e dinheiro. Das três uma o cabra oco nunca tem. Se alguém tá de aniversário. Nós cantamos parabéns. E os pensamento cutuca das três uma ele não tem. Vontade, tempo e dinheiro. Sempre falta alguma coisa. Você nunca consegue ter as três coisas ao mesmo tempo. Aí comecei a passar o arado então no Campo Morro aqui. Outro serviço que demorou bastante. Mas finalmente terminamos de passar o arado aqui. E agora eu tô arrancando o toco, ó. O problema é que os tocos somem se você olhar de longe, ó. Olha, tem um toco ali, ó. Olha ali. Eu vou virar a câmera aqui, ó. Ele desaparece. Você acha que o campo não tem toco. Só vê de perto. A gente tem miopia. Só com os tocos. E agora, cara? Então tem muito, muito toco ainda. Eu não sei. Agora não dá mais tempo de plantar capim nesse campo aqui. Agora em dezembro não pode mais plantar nada. Ó, dezembro, se você olhar no calendário, não se planta mais nada, nada, nada. Nem dezembro nem janeiro. São dois meses que você não pode plantar nada aqui no Farm. Lembrando que o Farm é o diferentão. Na vida real você pode plantar em qualquer mês. Não quer dizer que vai produzir. Mas você pode plantar pelo menos. Aqui no Farm ele fala assim, essa fruta não... A fruta de capim não pode plantar, né? Em dezembro. O que que é, Josh? Vambora então. Desmanchando o toco. Vamos tentar terminar logo isso aqui. Vamos ver que hora que eu vou terminar isso aqui. E depois acho que vamos começar a venda da silagem. Pelo menos pra ter que conseguir dinheiro, né? Vai saber agora se vai subir mais ou diminuir. É capaz de eu ficar esperando janeiro, fevereiro subir o preço da silagem. E ele cair. Daí o lucro desse ano se foi. Porque o lucro desse ano tem que ser da silagem. Eu não produzi mais nada além de milho. Além de restolho. Tudo lá no silo. E vamos ter que ir recuperando da crise. Ultimamente, cara, os preços tudo ruim. Não tem mais. Preço bom. Não sei porquê. Todos os preços ruins. É tudo culpa do saco de Chicago. Nada de saco de Chicago. É bolsa de Chicago. Bem que dá na mesma, né? O saco de Chicago. Quando eles resolvem mexer nas coisas lá. O saco de Chicago segura os preços ou aumenta os preços dos produtos. Então deve ser por isso que os preços não aumentavam. Mas agora tá começando a aumentar o preço da silagem. E agora sim. Tudo que não der errado vai dar certo. Eu quero terminar isso aqui em dezembro, cara. É capaz de eu terminar em fevereiro esse estoco aqui. Porque conforme vai andando vai aparecendo mais. E não acaba nunca. Eu tava lendo aqui os comentários também dos vídeos anteriores de Farm Simulator. As pessoas que comentaram. Muito obrigado a todos que se tornaram membros também. Palmas pra eles. Olha só. Agora temos membros. Eu acho que não vamos conseguir cumprir o desafio do YouTube. Que até dia 30 de setembro era pra conseguir 100 membros. Ainda faltam 20 membros. Não dá mais tempo, né? Infelizmente não batemos a meta, mas o importante é o que importa e o que importa é o importante. Vamos seguindo a vida sempre evoluindo. Que nem diz aqui o comentário que eu tava lendo. Sempre evoluindo. Lembrando que evoluir não é melhorar. E sim conseguir sobreviver. Comentário do Henry. Olha, Henry. O que não mata? Engorda. Se eu morrer, fica gordo. Vamos ver mais comentários. Mais comentários. Acho que tá na hora de você ir morar na caverna do Sr. Clever. É o Gabriel que eu estava comentando, mas Gabriel. O Sr. Clever disse que não pagou IPTU da caverna. A prefeitura foi e tomou a caverna do Sr. Clever. A não ser que eu fazia um movimento chamado Movimento Sem Caverna. MSC. Vamos ver mais comentários aqui. Mais comentários. Comentário do membro William. Ele tá dizendo aqui que ele também não se tornaria membro por oito pila. É, eu te entendo, William. Porque a cotação do pila tá alta, né? Esperar o pila baixar a cotação, daí dá pra se tornar membro. Não, pera. Mas você é membro. Você é membro, senhor. Tem que ter falado uma coisa. Que tipo? Aê, palmas pra ele. Valeu, William. Desse jeito, tem jeito. Aí tem o pessoal comentando aí também nos comentários que eu tô ficando louco que eu plantei grama agora em novembro. E não vai dar tempo de colher até dezembro. Dezembro não vai adiantar, né? Ela até cresceu um pouquinho. Vamos lá no campo 38, que eu vou mostrar pra vocês. Então, a grama. A grama que eu plantei em novembro, ela até nasceu. Mas nós não vamos conseguir colher antes de dezembro. Dezembro já é agora, né? E agora em dezembro ela não cresce. Janeiro ela também não cresce. Mas, temos um membro aqui que é o GSG. Valeu, palmas pra ele também. Ele falou que não faz problema, não faz problema eu plantar em novembro a grama. Planta o capim, a grama em novembro. Dezembro e janeiro ela não cresce, mas fevereiro começa a crescer. Aí fevereiro cresce, março cresce também. E a maioria das plantas você planta depois de março. Então dá tempo de fazer uma safra de capim antes de plantar a próxima safra. Aí eu vou ter uma descerna aqui, senão vai ser semente perdida. Olha, quanta semente de grama que eu devo ter jogado aí. Bastante, né? O pessoal tá rindo aí também com o Pelé. O Pelé foi jogar Rust. Rust. E apareceu aí na Steam, né? A Steam fica mostrando quem que tá aí de jogar qual jogo. E ela aparece aí no cantinho. Apareceu aí que o Pelé foi jogar Rust e gravou no vídeo anterior. O pessoal tá... O pessoal endoidou com o Pelé. O pessoal ficou doido com o Pelé jogando Rust, né? É complicado, né? O Pelé não quer mais jogar farm, cara. Então você vê como é que tá a situação. Bastante gente também reclamando do Farm Simulator 25. Problema. Continuando, depois de horas arrancando o toco, consegui terminar de arrancar os tocos. Aê, cara. Agora ficou lisinho o campo, pronto para plantar. Só que não, né? Antes que vocês comecem a me xingar, por que que eu não arranquei os carreiros aqui, os trilhos? Fique sabendo que eu arranquei. Eu passei o arado aqui. Eles que não saíram porque eles não quiseram. Na verdade, eu passei o arado aqui, baixei o arado, passei o arado aqui. Não deu certo. Coloquei umas pedras de 200 quilos em cima do arado. Passei aqui com o trator empinando. E nem arranhou. Olha só, cara. Eu queria que o meu carro fosse feito desse material aqui, ó. Nem o risquinho. Nem riscou. Passando o arado aqui com toda a pressão no máximo. Não teve jeito de tirar esses trilhos. Isso acontece porque esses trilhos não fazem parte do solo. E sim, são objetos 3D colocados pelos barbudos da Giants quando fizeram o mapa. Dizem. Não sei se é verdade. Dizem que no Farmer Simulator 25 não vai acontecer isso. Bom mesmo. E como é que eu vou resolver isso aqui, então? Porque se eu não resolver, cara, o povo tá andando aqui. Sai daqui, tem passarinho. O povo continua achando que dá pra caminhar aqui, ó. Caminhar na sombra, né? Fazer o filme Caminhando na Sombra do Vento, que não tem mais árvore aqui. E eles continuam fazendo as caminhadas. Coitado, acho que eu tenho que plantar a árvore de volta aqui. Porque os coitados estão andando no solão mesmo. Ou vamos tentar resolver isso aqui com o paisagismo. Que eu vou tentar agora em construção. Paisagismo. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Deixa eu pegar esse daqui. Ou esse daqui é o modo aplanar. Pior que nem o paisagismo não vai funcionar, cara. Ó, ele só vai estragar e não vai funcionar. Ê, ê. Deixa eu pegar esse aqui, então, pra tentar erguer o solo ali de baixo. Não ergue. Ele não tá erguendo. Passar arado de novo aqui, ó. Ah, agora ergueu. Não, mas ele não tá erguendo no trilho. Porcaria mesmo. Não ergue, não adianta. Nem adianta tentar, ó. Viu que eu tentei usar o paisagismo aqui. Mas não adiantou nada. Inclusive estraguei aqui, ó. Deixei um quebra-mola aqui, ó. Tentar arrumar. Ah, pronto. Agora não vai resolver isso aqui. O pessoal até me falou por que eu não uso muito o paisagismo aqui no 22. É que o paisagismo no 22 veio uma porcaria mesmo. Olha só. Do 19 era um pouco melhor. Agora eu estraguei aqui, ó. Então, não vai ter jeito de tirar esses trilhos daqui. Vai ter que deixar os trilhos. Eu não sei se o povo não vai ficar andando aqui no meio. Vou ter que falar pra eles irem catar coquinho. Vamos ajeitar com essa máquina mesmo. Então, aqui, ó. Essa máquina já serve de arado, né? Multifuncional. Desmancha toco. Derruba a árvore. Gradeia o campo. Ara o campo. Abre campo. Lixa as unhas. E bem ajeitadinho ainda faz guarapa. Tá consertado aqui o estrago que eu fiz. Agora sim, bora. Então, eu vou pegar a máquina aqui de ajuntar fardos. Que tá jogada aí no canto. Vamos voltar pra sede da fazenda. Guarda o ajuntador de fardos. Guarda a máquina multifunção. E agora vamos ter que descobrir algumas verdades. Vamos ver aqui. Aquelas verdades que entalam na garganta. Verdade difícil de engolir. E o que nós vamos fazer? Vamos tentar tirar amostras de só. Nossa, olha a pontuação ambiental. É, ó. Ó, credo. Vai tirar a pontuação ambiental. Tem que melhorar essa pontuação ambiental. Tá 34. Tá no vermelho aqui. Nós temos que deixar pelo menos acima de 90. Pra melhorar a minha pontuação ambiental geral. Então, vamos tirar amostras agora de todo esse solo aqui. E vamos andar pro laboratório pra análise, né? Vamos ver o que que vai virar. Que tipo de solo que vai ser. Espero que não tenha muita areia aqui. Que tenha mais aqui pra baixo. Seja tudo limo. Nossa, se for tudo limo, cara. Aí nós poderemos ficar felizes que aquela terra vai dar um lucro imenso. Mas se for, se depender da sorte. É o contrário que eu tenho. Vai ser tudo areia aqui pra baixo. Eita. Fazer uma praia, né? Igual diz o seu Cléber. A praia do morro. Pressiona a letra X para desdobrar a ponta da tecnologia de ponta. Número 9 aqui pra ativar o minimapa. E nós vamos ver aquele círculo lá embaixo. Agora então pra tirar as amostras de solo. Letra B. Tiramos a primeira amostra. Primeira amostra de solo sendo recolhida. Anda pra frente. Letra B de novo. Segunda amostra de solo sendo recolhida. E é isso aí. Vamos fazendo isso então até completar o campo inteiro. Eu não sei quantas amostras que vai dar aqui. Vai ser que vai dar bastante. Cada amostra acho que custa 100 dólares. Ó. Terceira amostra sendo tirada aqui agora. Aí nós temos que ir fazendo isso até completar o campo inteiro. E tá baixando mais ainda. Olha só. Tá baixando ainda. A pontuação ambiental. Que a pouco o Ibama... Pior que o Ibama... Se o Ibama vier aqui e vai falar... Cadê a floresta? Eu tenho que falar pra ele que eu tirei pra lavar. Mas tu tinha carne. Eu arranquei as árvores daqui. Porém, eu plantei muitas árvores lá pra baixo. Vocês sabem que eu tenho uma... Uma floresta lá pra baixo praticamente. Lá onde que tá acontecendo a corrida de árvores. É. Aqui ó. Vai brincando. E olha o único... O único canal do YouTube que mostra uma corrida de árvores. Em breve teremos resultados dessa corrida. Ai, caramba. Vai tombar esse trator, hein? Olha a pirambeira que nós vamos tirar a amostra aqui, ó. Aqui nós não estamos tirando a amostra de solo, não. Nós estamos tirando amostras de parede. Isso aqui é uma parede, olha. Bárbaridade. Até tirar uma fotinho aqui, ó. E depois de 43 amostras, consegui completar o campo inteiro, ó. Olha só o tanto aqui, ó. Agora tá tudo amostra de solo colhida aqui. Agora é só pressionarmos a letra Y e vai mandar para o laboratório. As amostras de solo serão enviadas para o laboratório para análise. E os resultados logo estarão visíveis no mapa de tipos de solo. Agora sim, o laboratório vai sofrer pra analisar tudo isso aqui. Ixi, cara. Pior que vai sofrer. Depois vai me fazer sofrer pra apagar todas essas amostras. E, ó. Tem toco pra trás ainda. Caramba. Isso aqui vai ficar aparecendo toco a vida inteira aqui. Não vai... Não tem como falar assim, não. Agora tirei tudo os tocos. Sempre vai aparecer algum ou outro. E agora é só esperar, então, o laboratório mandar as amostras. Eu quero saber que tipo de solo que tá aqui. Agora eu tô curioso. Tomara que seja limo. Vai, vamos fazer um benzimento aqui que seja limo. Vai que seja limo. Que não seja areia. Que não seja argila. Que estiver argila. Que jogue na cara desse tiozinho que tá ali embaixo. Mas que não seja argila. Que sobe só o limo. Que é limo que eu quero. Terra boa. Vai ser limo. Vai ser limo. Tem que ser limo. Volta pra sede da fazenda. Nossa, minha floresta aqui tá virando uma floresta assombrada. Olha só. Isso aqui tá ficando feio, hein. Caiu tudo as folhas das árvores. Mas tu tinha carne. É só porque é inverno, tá? Elas não morreram. Assim que começaram a primavera, elas já retornam às suas atividades normais. E agora, como prometido, chegou a hora. Agora sim, a hora de ganhar dinheiro. Porque o preço da silagem continuou aumentando mais um pouquinho. Olha só. Atingiu 190 dólares. 192 na fábrica de biogás. E é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Vamos vender silagem então. Só que antes, vamos tentar alugar uma esteira. Ixi. Agora que dá medo, hein. Dá medo porque a última vez que eu usei essa esteira foi a pior época da minha vida. Ou será que eu não vou conseguir arrendar uma esteira aí, né? Eu tinha que comprar já de uma vez. Tem que vender uma carga de silagem primeiro pra conseguir comprar a esteira. Porque a esteira que tá custando quanto? Deixa eu olhar na loja do seu Clever aqui onde é que tá as esteiras. Sistema de esteira. A esteira que eu quero. Essa aqui tá custando 38 mil dólares. Ih, vai ter que vender umas cargas ainda primeiro. Primeiro eu vou vender, mas antes, vocês não acham que eu esqueci de uma coisa. Olha só, na série todo mundo acha que eu esqueço das coisas, mas não esqueço não. Vamos pegar o trator de fenda. Eu tenho que pegar a prancha também. Onde é que tá a prancha do trator de fenda, né? Aquela lá sempre some. Onde é que tá? Tá ali, ó. Você percebeu que uma vez tinha um meme que tudo pode virar capa de álbum? Dessa mesma forma, tudo pode virar título de filme. Que é, por exemplo, o trator de fenda e a prancha filosofal. Aqui, ó. Vocês acham que eu esqueci, né? Que tem um fardo aqui que é do vizinho e tem outro fardo que é meu. Do vizinho ou do telhado. Ih, já não sei mais qual que é qual. E nós iríamos fazer o teste pra ver qual que valia mais. Mas eu não tinha feito os testes ainda, porque o meu não tinha fermentado. Mas assim que o meu fermentou, eu não fiz o teste ainda, porque o preço da silagem não estava bom. Como eu queria aproveitar o preço bom, então agora vamos fazer o teste. Vamos ver qual fardo que vale mais. Fardo do vizinho ou o meu? Você sabe que o do vizinho fermenta muito mais rápido que o meu. Do vizinho, você terminou de colocar o plástico, ele já tá fermentado. Já virou a silagem. O meu não, o meu fica ali enrolando, fica de frescura. Até terminar de fermentar, vai um monte de tempo. E agora chegou a hora de nós fazermos o teste, então. Você lembra que o fardo que tá lá atrás é o fardo que tava em cima do telhado. E o fardo da frente é o fardo que estava no chão. Se não der diferença do preço, aí nem precisa saber qual que é qual. Agora se der diferença do preço, aí eu vou voltar nos vídeos. Vou ler os comentários de vocês pra saber qual que é meu, qual que é do vizinho. Mas provavelmente esse aqui de trás é o do vizinho. E bora então, ó, o preço tá bom aí, cara. No comerciante de mais R$191, acho que eu vou ir no comerciante de animais mesmo. Mais perto. Ai, levei uma facada aqui agora. R$6.450 com amostras de solo analisadas. Ai, agora, vou levar essa facada. Agora vamos ver se a verdade vai ser difícil de engolir. Vamos ver que tipo de solo que é esse campo. Chegou a hora que rufem os tambores. Cadê o mapa? Cadê? Tipos de solo. Ai, quase. Ai, limo. Não é limo, mas é limo arenoso a maior parte. Ai, não é areia limosa. Pelo menos não é areia limosa e pelo menos não é argila ciltosa. Não é limo. Tem uma parte de limo aqui no meio também. Olha só, essa aqui é a melhor parte do solo. O melhor solo que existe é o limo aqui no farm. E limo arenoso foi, então, a maior parte aqui. Uns 90% do campo. Uns 90 não, uns 80%, né? 90 demais. Uns 80, 75% do campo é limo arenoso. Que não é uma terra boa, mas também não é uma terra ruim. Ótimo! Não é perfeito, mas é. Já que tá que vá. Vou chegando aqui no conversante ademais. Então vamos vender o meu fardo por primeiro. O meu fardo é o que está lá na frente. Acredito eu que seja. Se eu estiver errado, alguém pode comentar aí nos comentários também e me xingar. Calma, cara. Não tá querendo virar pra baixo o negócio lá. Deixa eu selecionar ele. Não tá funcionando aqui. Vai! Vendeu o fardo. Vamos ver quanto que eu ganhei. 985! Mais 91 com recompensa de pontuação ambiental. 985. Marquem este número. 985. Vamos ver quanto que vale o fardo de trás, que é o fardo que eu ganhei do vizinho. Fermentação muito mais rápida. Letra L. Soltou as cintas. Ganhei 985 também. Bem, então não faz diferença o fardo do vizinho e o meu fardo. Esse era o teste que muita gente estava esperando eu fazer. Acharam que eu tinha esquecido, né? Acharam que, né? Já aguarda. Não esqueci, não. Então não faz diferença você vender o fardo que foi fermentado pelo vizinho. E não faz diferença você vender o fardo que foi fermentado por você, seu lesma. Vamos pegar o ajuntador de fardos de novo. Eu acho que eu tenho alguns fardos que já estão fermentados, aqueles ali do canto. E vou vender aqueles ali, então, até eu conseguir comprar a esteira. Deixa eu só confirmar se estão fermentados mesmo. Estão fermentados. Silagem, silagem. Isso daqui também, silagem. Tudo silagem, silagem. Que ainda mais silagem? Aqui tudo silagem, cara. Aí, beleza. Belezura. Completa a carga. Vai para o comerciante de animais. Vende. Letra Y. Vamos ver quanto que eu vou ganhar por carga. Vou ganhar 13.827 mais 1.281 com recompensa de pontuação ambiental. Eu podia ganhar um pouco mais de recompensa ambiental, mas só que a pontuação daquele campo ali ainda não aumentou. Já aguarda um campo a 39. E isso interfere nos preços da pontuação ambiental. E esses são os serviços que vão seguindo na série Fazenda Fazenda. Está dando problema de novo nessa edição. Cara, eu não sei que trabalho que vai dar. Eu acho que eu vou acabar postando só em outubro esse vídeo aqui. Então, eu vou fazendo esse serviço. Vou vender alguns fardos até eu conseguir 38 mil. Vou comprar a esteira. E aí, sim, eu vou começar a pegar a silagem do silo trincheira para vender. Está bom o preço? Vamos aproveitar que está bom o preço e vender toda aquela silagem. No próximo vídeo, vamos ver com quanto dinheiro que nós temos para investir. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou, clique em gostei. Inscreva-se até o próximo vídeo. The Farm Spolator 22, na série Fazenda Fazenda, a roça que eu quero. Ou que eu não quero, né? A roça com um silo dentro da valeta aqui e o outro flutuando. Um abraço a você que está assistindo na sala, no quarto, na cozinha, no computador, no tablet, no celular. Você que está limpando a tela do celular, subindo no telhado ou pulando corda com uma cobra. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho